Ela falou que o pé do Pedro é preto, o peito do pé do Pedro é preto Mas o bico do Pedro dá puta, o bico do Pedro dessa puta é preto Ela falou que o pé do Pedro é preto, o peito do pé do Pedro é preto Ela fala que o pé do Pedro é preto, o peito do pé do Pedro é preto Mas o bico do Pedro é preto, o bico do Pedro é preto Mas o bico do Pedro é preto, o peito do Pedro é preto Mas o bico do Pedro é preto, 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 o bico do Pedro é